Fala aí galera, hoje é meu primeiro vídeo, porque eu sou no YouTube, né? O YouTube faz vídeo e vai logo deixando seu joinha, porque eu estou no tap tap breaking e é meu primeiro dia e ajudem muito gente, ajudem muito! Vamos bater uma meta de 100 mil likes, por favor, para me ajudar, porque meu gato está sem comida hoje, a gente precisa comprar, vai ajudem o meu gato, então bora jogar, né? Gente, agora eu estou quebrando essa coisa aqui, estou avisando, eu já desbloqueei a da terra, eu já estou... Ó, já quebrei isso, tigre, granita, inimite de tânio, ó, eu já estou nesse aqui, está muito difícil passar disso aqui, é muito forte gente, eu vou quebrar o ouro para pegar mais dinheiro! Gente, eu não estou jogando pelo PC, só avisando, eu não tenho PC ainda Mas eu estou pelo celular Deixa eu dar logo uns 10 milhões, porque 100 milhões é fim Gente, vai demorar muito, então vou mostrar até os 10 milhões Gente, estamos quase quebrando Galera, acho que eu não vou conseguir não Não, peraí, acho que eu vou sim Não, não vou ir, precisava que... meio que chato Tá dois minutos aqui Gente, hoje só faz demonstração do Tap Tap Breaking Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Porque amanhã de tarde, às 12 horas da manhã, meio-dia na verdade, eu vou mandar muito, 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 muito vídeo E só avisando, hoje é 24 de julho de 2019 Falou! 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 Obrigado.